Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje ele é super especial. Eu trouxe uma convidada minha, que é a Daniele Marques do Tudo para as Gurias e a gente vai gravar uma collab que eu vi lá no canal do Depois das 11. Então a gente vai falar alguns youtubers e ver como é que vai se desenrolar aí esse vídeo. Antes de ir pro vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal com as botões, seja vermelha pra você e ative o sininho de notificação pra não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar, me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que rola na minha rotina. E óbvio que você não vai deixar de conferir o canal da Dani e também o Instagram dela, que vai estar tudo aqui na descrição. Então o primeiro youtuber que eu vou mandar pra Dani, é óbvio que eu já imagino a resposta. Mas eu quero ver o que ela vai dizer. Que é a Fabi Santina. Dani, você curte e bloqueia ou faz collab com ela? Eu acho que eu faria collab com ela, porque eu gosto muito de ver os vídeos dela. Agora o que eu vou mandar pra ti? Eu acho que também já sei a resposta. Que seria a... Bota aí uns tambores. Jana Tafarel, curte e bloqueia ou faz collab? Ai, eu faço collab com toda certeza do mundo. O dia que eu vi a Jana Tafarel passando na minha frente na Beauty Fair, eu achei que eu ia ter um troço. Eu não consegui nem ter reação, mas eu fiquei pálida na frente daquela mulher. Então é óbvio que eu faria collab. E o próximo então que eu vou mandar pra Dani, agora eu que quero os tambores aí nessa edição. Dóris Balmer, você curte e bloqueia ou faz collab? Vai pra canais, né? Dóris Balmer, você curte e bloqueia ou faz collab? Dani? Eu acho que eu bloqueio, porque eu não gosto muito dos vídeos dela. Mas... Mas é isso. Sem mais palavras. Sem mais, não preciso falar mais nada. Eu já falei tudo. O meu olhar disse tudo. Agora, a segunda pessoa que eu escolhi para você, amiga, é a... Ah, tá muito fácil isso aqui. Essa também já sei. É que eu pensei nessas duas porque eu sabia que tu gostava delas. Mas é a Tassi. Ai, com a Tassi eu faria uma collab, mas depende muito do assunto do vídeo também. Eu não... Na verdade, eu não sei. Eu faria um vídeo, mas teria que pensar no vídeo. Então, acho que eu curto e penso na possibilidade de... De fazer uma collab. Acabei de inventar uma nova categoria aqui pro vídeo. Já tá roubando, já no negócio. É, não, mas eu vou curtir então só. E o próximo youtuber que eu vou mandar pra Dani então é o Cocielo. Dani, o que você faria com ele? Eu curto porque eu gosto muito de ver os vídeos dele com a Tatá. Sério, eu me miro de rir. Eu quase morro de rir aqueles que é... Eles comparando as bolsas, as maquiagens. Deus do céu, me afino de rir. Então eu curto ele. Vamos ver, acho que eu vou botar uma polêmica agora porque eu tô afim. Bote o tomora que vai ser polêmica. Boca rosa. Curte, bloqueia ou faça collab? Eu faria uma collab bem polêmica com ela. Acho que é isso. Eu curti e ainda faria uma collab bem naquelas, impactante mesmo. Tipo, um eu nunca... É pra dar fofoca. É pra dar fofoca. É isso que eu faria. Eu faria uma collab bem pesada com ela. Bebendo? Não, não sei se nessa, mas cutucando. Entendeu? Eu cutucaria ele a verdade. Tipo, dessas coisas que já aconteceram aí na carreira dela. Ia ser bom que eu fiz. Ia ser tipo fofocando do SBT. Agora esse daqui não é tão polêmico. Polêmico, mas eu quero saber em que nível de pesquisa anda a Dani nesse YouTube. Então, Dani, Katia Damasceno, o que você faria? Eu curto porque eu adoro os vídeos dela. Enfim. E a parouca lá com ela? Imagina, ia ser muito engraçado. Já que tu tá de feira, Antona, eu quero saber do Whindersson Nunes. Ah, eu curtia. Acho que se fosse pra fazer uma collab com ele, seria uma collab mais séria, assim. Tipo, mais entrevista. Acho que não seria tão, assim, tipo, ai, divertido. Então, só curto. Talvez um pouquinho polêmico agora, não sei. Dani, o que você faria com o Felipe Neto? Ai, não sei. É que assim, antes ele era meio pesado, né? Agora ele até que é legalzinho. Mas eu não acompanho o conteúdo dele, então eu poderia bloquear. Porra, bloquear? Eu ainda não bloqueei nenhum. Eu tô de boa. Eu sou uma pessoa na internet muito de boa com a vida. Eu escolhi para você, amiga Evelyn Hegley. Ai, eu bloqueei. Acabei de falar que eu não bloqueei ninguém, mas eu bloqueei ela porque eu não acompanhei os conteúdos. Eu não sou muito chegada, eu não gosto muito. Não é que eu não goste, é que eu não acompanho. Então eu bloqueio porque nem curtir vai fazer diferença. Dani, Christian Figueiredo, o que você me diz? Bloqueio, porque eu não assisto ele. Eu acho ele chato. Ele tá saindo bloqueando geral aí. Então, o próximo que eu escolhi foi Gabriela Pugliese. O que você faria com ela? Ai, eu bloqueio, bloqueio. Não, 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 não. Não sei, eu acho muito sensual. Bloqueio. Não, não preciso nem pensar. Bloqueio direto, não quero nem a possibilidade de uma... De uma parceria. Não, não, eu só deixo pras outras. E o meu último youtuber pra Dani, pra gente finalizar esse vídeo. O que você faria com a Ana Cardoso? Eu beijaria ela horas e horas e abraçaria ela. Ai, sério, ela é uma das poucas blogueiras que eu ainda não conheci. Eu adoro ela. Super curto, faço collab e tudo, porque eu gosto muito do conteúdo dela. Eu acho ela muito querida. Então, eu escolhi a Comarina. Curte, bloqueia ou faz collab? Ai, eu só curto. Eu conheci ela na Beauty Fair, mas eu não sabia quem ela era, então, sei lá, não faz tanta diferença. Não acompanho os conteúdos dela, então eu só curto. É que eu não vou bloquear porque eu tenho foto com ela, daí ficaria meio estranho. Mas, eu só curto. Deixa o meu joinha pra Comarina. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse estilo de vídeo de collab na quarentena, comenta aqui embaixo que eu posso trazer mais pra vocês. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.